Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, bem, de facto isto é curioso. Primeiro, o Governo rebenta, os sucessivos Governos, aliás, rebentam com as finanças públicas em prol dos interesses dos grandes grupos económicos e depois usam o facto das finanças públicas estarem completamente rastros para rebentar com o que falta, neste caso a escola pública. Sr. Ministro, deixe-me dizer-lhe que se está a funcionar na colocação de professores, como nos diz o Sr. Secretário de Estado, apenas a lei da oferta e da procura, portanto a lei do mercado, entendamos-nos, é porque o Governo não está a cumprir o seu papel. Porque se é o Governo que controla, nomeadamente através da articulação com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, a formação de professores, e se é o mesmo Governo que controla a colocação e se apenas está a funcionar a lei do mercado, então é porque alguma coisa está de facto a falhar nas obrigações do Governo. Sr. Ministro, não me respondeu às duas perguntas que lhe colocou há pouco, eram bastante simples, porque é que estão a ser utilizados professores das escolas ao invés da oferta de escola para novas contratações para suprir necessidades, ainda que temporárias das escolas, mas de longa duração, porque é que estão a ser colocados professores no Ensino Especial que não têm especialização nessa matéria através da oferta de escola, tendo em conta que a dimensão do quadro não se ajusta às necessidades, e permita-me utilizar o último minuto que disponho, Sr. Presidente, para deixar algumas notas que evidenciam bem a falsidade dos argumentos que o Governo aqui nos trouxe. O Governo acabou de nos dizer aqui que Portugal está em termos de necessidades especiais de educação no mesmo plano da Noruega e da Finlândia e de uns poucos outros países que aqui nos disse, Irlanda, etc. O Sr. Secretário de Estado acabou de provar a falência do 3 de 2008, porque se esquece precisamente que em Portugal existe uma taxa de incidência de deficiências bastante maior do que na média dos países da União Europeia, e uma taxa, sim, é um milhão de portugueses com deficiência, Sr. Secretário de Estado, 10% da população, e ignora uma coisa ainda mais grave, é que em Portugal a taxa de incidência de pobreza afeta 2 milhões da população. E se fizermos a comparação com esses países, Sr. Secretário de Estado, então rapidamente nos apercebemos que aquilo que o Governo está aqui a dizer é que o ensino especial é estritamente para os deficientes e acabou-se os conceitos de Salamanca, acabaram-se os conceitos das necessidades educativas especiais. Termino ainda, Sr. Presidente, dizendo que todos os números, sem exceção, que aqui nos apresentaram para justificar os sucessos deste Ministério, foram, no âmbito do sucesso escolar, como nós sabemos, obtidos através de um branqueamento brutal das estatísticas, e o crescimento do ensino através das novas oportunidades. Foi conseguido, como todas as pessoas sabem, através de um desvio objetivo dos estudantes do ensino profissional para o ensino profissional nas novas oportunidades. Um que não contava no âmbito do seu Ministério e outro que conta, bela atrapalhada, tenta enganar os deputados com uma chapelada estatística tão simples e tão elementar que merece, sinceramente, um viamento de repúdio.